Segundo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Ó Jesus e fogo no altar Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Ó Jesus e fogo no altar Certamente não seremos mais os mesmos O seu poder de nós fluirá Como águas vivas do nosso interior A inundar os corações Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo a Jesus E fogo do altar Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo a Jesus E fogo do altar Seremos ministros Labaredas de fogo Para o evangelho Anunciar Com ousadia E trepidez Com o fogo do altar Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo A Jesus E fogo do altar Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo A Jesus E fogo do altar Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo A Jesus e fogo do altar Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo Batiza com o Espírito Santo a Jesus E fogo no altar